Opa. Adriano de Jiquié e Adriana de Piedade com Jesus de Nazaré divulgando a verdade diretamente da Praça da Rodoviária Itapiraí, São Paulo, Brasil, nesta sexta-feira, dia 8 de dezembro de 2017. Queremos aproveitar para deixar um abraço para o povo de Votorantim que está comemorando hoje o aniversário da cidade, dia 8 de dezembro, aniversário do município de Votorantim, feriado em Votorantim. Louvado seja Deus por tudo. Vamos agora a nossa leitura, fazemos na praça, todos os dias. Ministério Bíblia na rua, com o pastor Adriano, lendo a palavra de Deus para o povo de Deus, como fazemos todos os dias, neste horário, aqui, neste local. Estamos lendo o Evangelho de João, estamos no capítulo 6, versículo 1. Jesus, 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 alimenta uma multidão. Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes, ele subiu um monte, e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si, e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe, Onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, Mas disse isso para ver, qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu, Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaremos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, Está aqui um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, Digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase cinco mil homens. Em seguida Jesus pegou os pães, Deu graças a Deus, E os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, Ele disse aos discípulos, Eles recolham os pedaços que sobraram, A fim de que não se perca nada. Eles juntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos cinco pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram, De fato, este é o profeta que havia de vir. De fato, este é o profeta que havia de vir. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazê-lo rei. Então voltou sozinho para o monte. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazê-lo rei. Então voltou sozinho para o monte. Mas vamos destacar esta palavra. Este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus é o profeta que devia vir ao mundo. Ele veio ao mundo. Morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Ressuscitou dos mortos. Subiu ao céu. E enviou o Espírito Santo para estar sempre conosco. Dois os dias até a sua volta. E Ele está perto de voltar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a volta de Jesus deve ser o desejo de todos os seus seguidores. Por isso Ele nos ensinou a orar, dizendo, pedindo que o reino dEle venha. Levante o seu pensamento ao alto agora. E diga junto comigo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, 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 amém. Temos um Deus que ouve o que pedimos. Temos um Deus que livra-nos do mal. Temos um Deus que cuida da nossa vida. Temos um Deus que o seu nome é Jeová. Temos um Deus que o seu nome é Jeová. Deus abençoe a todos. E até a próxima segunda-feira, neste mesmo horário. Se Deus permitir.